Tchau, gente! Ei, menina, ei, menina, larga disso, lagartixa Que nessa cena não é o mundo inteiro É meu, é seu, é meu, é seu Era uma vez Um espelho encantado Quem usasse demais Estragava o penteado Eu vou aqui fazer as notinhas da melodia dessa música É assim, ó Eu vou te mostrar a sequência básica dela Depois eu mostro uns acordes diferentes, tá bom? Esse trem é um trem... Aliás, desculpa, já errei Esse trem é um trem maluco Maquinista tacaduco Esse trem é trem de ferro Todo mundo solta um berro Esta canção chama mamá, mamãe Mas eu só canto pra mim Eu não sabia o que eu ia dizer Mas gostei dela assim Assim que eu canto na hora do pão Eu não entendi Qual que era o tema Que cantavam assim Tchim, 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 tchim É aquela parte que a gente gosta, né? Uau, 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 up, 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 up Chá de água e sal É uma coisa natural Mexe quando dorme Mexe quando acorda Mexe porque é bom mexer Mexe e remexe Tanto vira e mexe Mexe porque faz crescer Atenção! Bate a mão, bate o pé e tá na cara! A dorinha! Dança da máscara, agora é máscara A dor da máscara, vamos dançar Lava uma mão, lava outra, lava uma Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira Antes de comer, beber, não preferar a mamadeira Lava uma mão, lava outra, lava uma mão Lava outra, lava uma mão Lava outra, lava uma A nossa casa é onde a gente está A nossa casa é em todo lugar A nossa casa é onde a gente está A nossa casa é em todo lugar E a poiaiaiaé E a poiaiaiaé E a poiaiaiai a po E tuk e tuk e a po E tuk e tuk e tuk e e Tchau, gente! Obrigada.